Opa, Cristiano Alves da CEA, curso nesse procedimento, opa, para tudo! Antes de você ir para o procedimento, você vai deixar aquele like e se inscrever. Mas eu te garanto, te garanto que o like vai valer. Então já deixa o like, se inscreve e acompanha. Se você gosta de vídeo, de manutenção de smartphone, de hardware e software, aqui é o canal para você. Então vamos lá, procedimento de retirada de contato de Google LG Q6 com versão de Android 7.1.1, 1º de julho de 2018. Vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E também você pode nos acompanhar Bastidores de gravação Lá no nosso Instagram Manual do celular Sobre treinamentos Sobre lives e eventos Que nós estamos fazendo E concretizando aqui em 2020 Vamos pra cima Que esse ano com certeza Será o melhor ano da sua vida Então continue Então continue Então continue acompanhando o nosso canal Fique com Deus Até o próximo vídeo E... Aquele abraço! O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, por Cidade do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, por Cidade do Flamengo Aquele abraço Olha o break! Jaclinha, continue Aquele abraço